Abraão isso é um compromisso da saúde muito grande das nossas cidades e da nossa saúde tem uma possibilidade de discutir a melhor política cumprindo e mais grandes instituições então a gente vive um momento de organização de doces e agora o doces, o doces ganha papel dentro da comunicação a gente sempre foi junto a educação mental algumas razões que a gente teve que discutir tanto a gente não me pediu todo como que me pediu só para ele na canapé de integração sempre os afuentes querendo buscar o senhor a sua se destacar naquele momento de paz com a liberdade então a gente sempre tratou a comunicação com algo assim com a criança, muitas vão trabalhar com a comunicação e agora a gente quer dizer o nosso grande comunicação nós temos um grande comunicação